De novo mano, tu pode aquear pra mim, mas não vão, vai seus merda do caralho Tu pega tão só na palma, não vou falar do jogo lá Caralho, tu pega a ADC pra fazer a porra do top e os outros é merda Ah, vai se fuder rapa Se fode aí No mínimo tem que te denunciar, no mínimo Se fode aí, tu eu quero que se foda caralho Tô jogando contra dois desde o começo, seus porra do caralho Enquanto você se cair, eu quero que se foda, que pegue, que pegue logo essa merda caralho Pegou a porra do top, pegou a porra do top, pegou a porra do top, pegou a porra do top Desde o level 1 da 2 lá na porra da melene, cê está dando rabo no mid, seus animais, seu caralho Seu deb mental, seu deb mental, pegou a porra do top, botou o cara da ADC Retardado do caralho, animal Vai animal, 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 doente, doente, doente Doente mental do caralho Ah, joga de princesinha ou bichinha do caralho Viadinha Reporta com sorte e reporta a Lady Zenha Repórter 2 Porra, tá mesmo Tô lá, porra do jogo Foda-se aí, ó Tô contra a doida desde o começo, seu filho do macu Seu pau no cu Tu tá fazendo o que no jogo, o suporte de merda retardado É dois maguinhos mid, dois viadinhos, deve ser duas essas porrinhas aí, ó Dois viadinhos Ah, não vai andar Dois viadinhos jogando de maguinhos mid Olha lá os dois viadinhos Os dois viadinhos O Tico e o Teco No mid Ficou dois viadinhos no mid e nem na torre tocou Ah, sabe? Sabe pra caralho Tô vendo tua torre lá caindo Tô, tua torre tá no chão, mano Você já tá no Nexus, os dois viadinhos Os dois viadinhos que tá duozinho aí, ó O cara que tá ganhando o jogo, tá carregando, mano Isso é louco Hum Tá carregando, tá carregando Dois maguinhos não vale a Angela Não vale a metade da Angela Esses dois maguinhos, o Du Olha lá o Duzinho jogando de mão dadas O macho é fêmea Olha o macho é fêmea jogando de mão dadas Não vale a Angela do time deles Não vale o suporte, na verdade Os dois É, vi mesmo É, vi mesmo Aisi O